Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, nessa terça-feira vamos falar de vagas novas e de algumas atividades que nós vamos fazer. Agora pela manhã tem uma live, você já sabe, e na par da tarde terão duas lives. Os horários a gente vai divulgando aí nos nossos grupos de WhatsApp. As lives agora serão um pouco diferentes, onde nós vamos encaminhar direto dentro da própria live, com um número maior de vagas para um número menor de oportunidades, entenderam? Então, por exemplo, uma vaga como auxiliar de serviços gerais, a gente coloca logo 30 vagas, né? E aí a gente encaminha logo os 30, entenderam? Então vai ser assim que a gente vai funcionar agora, vai ser um pouco mais dinâmico, tá? Bom, lembramos também que se você receber um encaminhamento para uma entrevista presencial e estiver precisando de uma parte ou do valor total da sua passagem para sair da sua casa, para ir para o local de entrevista e voltar para a sua casa, você, por favor, peça lá direto lá no nosso Messenger, tá? Ontem nós conseguimos ajudar alguns candidatos, no dia de ontem não conseguimos ajudar todos. E aí por isso também nós pedimos, se você puder ajudar, seja assim um amigo colaborador do Gerando Vidas. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio, arroba gmail.com, gerandovidasrio, arroba gmail.com. E você que está se tornando agora um amigo colaborador, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 982459971, que ainda hoje nós vamos estar entrando em contato para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e também perguntar o que nós podemos estar fazendo por você, te ajudando, né? Hoje no final do dia a gente vai ter, igual fizemos ontem, a nossa ação online para os amigos colaboradores. Bom, pessoal, para esse vídeo nós vamos falar de vagas de auxiliar de produção. Uma vaga bem procurada, né? É para uma indústria de alimentos localizada no bairro de Ramos, zona norte do Rio. Para uma grande indústria de alimentos que tem lá. Requisitos. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência. São nove vagas. Tá, nove vagas. O salário oferecido é de R$ 1.506,00 mais os benefícios. É uma ótima oportunidade, né? É difícil aparecer uma quantidade grande assim de vagas para auxiliar de linha de produção, né? Operador de linha de produção. Esse é o nome correto. A gente fala auxiliar de produção para ficar mais fácil aí para você escrever lá na hora, né? Digitar na hora. Bom, então se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 0580, repetindo, 0580. Então você vai colocá-la 0580 e vai preencher o formulário com muita atenção, muita tranquilidade e vai nos enviar. Aqueles que estiverem no perfil dentro da quantidade de vagas receberão ainda hoje o encaminhamento para entrevista que será amanhã. Tá legal? Até a próxima. Que Deus abençoe.